E atenção, porque é muito importante essa informação, já está disponível o programa gerador da declaração do Imposto de Renda 2020. Eu vim conversar com o Dr. Charles, que vai explicar para a gente o que é esse programa gerador. O programa gerador é a ferramenta que te possibilita preencher a declaração. Então, a partir do dia 20 já está disponível, a pessoa já pode deixar a declaração preenchida, pronta. E apenas no dia 2 de março, às 8 horas, que a Receita vai abrir a possibilidade de transmitir essas declarações. E aí, encerrando-se o prazo no dia 30 de abril, nos últimos segundos ali. Senhor, você está dizendo para a gente que essa declaração do Imposto de Renda antes tem que ser colocada no programa? Sim, você preenche o programa, você baixa o programa, preenche a sua declaração e na sequência você transmite, que é o que efetiva a entrega. Só que, no caso, abre o prazo para a efetiva a entrega só no dia 2. Então, quando o senhor fala da entrega, a pessoa quando fala que vai fazer a declaração do Imposto de Renda, tem esse processo primeiro, usar o programa, que é baixar o aplicativo, e depois é que a Receita que faz. Então, a declaração é isso? É, ele preenche, carrega e depois transmite. E é na transmissão que a Receita Federal vai assimilar aquela informação. Agora, quantas pessoas devem, aqui na nossa região, o senhor que é especialista nisso, na nossa região, quantas pessoas devem e são obrigadas a fazer a declaração do Imposto de Renda esse ano 2020? Olha, Félix, eu não tenho uma estatística local, mas a Receita espera aí uma entrega de 32 milhões de declarações para esse ano. Qual que é a multa para quem não fizer, quem não faz a declaração do Imposto de Renda? A declaração começa num valor mínimo de R$ 165,74 e vai até 20% do valor devido, apurado na declaração. Se perder o prazo, dá para conversar com vocês aqui na Receita? Não, em verdade, é tudo eletrônico. Você perder o prazo, você vai transmitir e o sistema automaticamente carrega a multa pelo atraso. Quer dizer, não tem o que fazer se deixar de baixar esse aplicativo para a declaração do Imposto de Renda, Charles? É, ele pode entrar direto no ECAC, lá com certificado digital, mas são poucas pessoas que têm. Então, o correto seria ou baixar o programa no computador ou baixar até por dispositivos móveis, fazer o preenchimento e entregar, é bem tranquilo. Bem, mudou alguma coisa do ano passado, a declaração do ano passado para esse ano? Olha, a declaração em si, não. Os valores permaneceram os mesmos, a gente espera que mais pessoas tenham entrado no critério de obrigatoriedade pela correção do salário por conta de inflação. Então, mais pessoas estarão entregando a declaração, mas basicamente mantiveram-se todos os requisitos para a obrigatoriedade. Obrigado. Obrigado.